Senhor Carlinhos Brown Boas-vindas aqui Fantástico, fantástico Quem tá feliz é o Bantamor Don Grito E aí, pra onde vamos? Vamos pra... Lalalalalala Manda vê! É um prontos! É um prontos! Fim! Essa bola vai rolar Mundo é um trapete verde Quando a bola chegar lá Oração fica na rede Na rede, na rede Olá, olá! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL